Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que Deus abençoe o dia de vocês. Como sempre fazemos aqui todas as semanas, eu estou trazendo atualizações sobre a geopolítica e uma delas, uma notícia importantíssima me chamou a atenção e vocês precisam saber, ela pegou de surpresa não só a mim, mas pegou os Estados Unidos e o mundo inteiro de surpresa. Ninguém esperava um avanço tecnológico tão grande, nem mesmo a inteligência americana sabia desse avanço tecnológico. Fica aí o alerta, nós estamos sempre dizendo, olha esse é o momento para se parar a China, não dá para esperar mais, a China precisa ser parada, nós estamos alertando já há algum tempo, então eu vou pôr a notícia aqui na tela para que vocês vejam, tá? Vamos lá, a surpresa foi tremenda gente, olha só, China surpreende Estados Unidos e não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro com um teste de míssel hipersônico, mas não é apenas um míssel, é um míssel com capacidade nuclear e não dá para ignorar esse tipo de acontecimento, tá? Vamos lá, Pequim, 17 de outubro, para vocês terem uma ideia de como é recente, cerca de 16 horas atrás, a China testou um míssel hipersônico com capacidade nuclear em agosto, mostrando uma capacidade que pegou a inteligência dos Estados Unidos de surpresa. Relatou o Financial Times citando cinco fontes não identificadas. O relatório da noite de sábado disse que os militares chineses lançaram um foguete carregando um veículo planador hipersônico que voou através do espaço de órbita baixa, circulando o globo antes de voar em direção ao seu alvo, que errou por cerca de duas dezenas de quilômetros. Se você for ver, é um erro pequeno no tamanho do estrago que pode causar um míssel com essa capacidade. O teste mostrou que a China fez um progresso surpreendente em armas hipersônicas e estava muito mais avançada do que as autoridades americanas imaginavam, disse o relatório citando pessoas informadas sobre a inteligência. O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da Reuters enviado por fax no domingo. Os Estados Unidos e a Rússia também estão desenvolvendo mísseis hipersônicos e no mês passado a Coreia do Norte disse ter testado um míssel hipersônico recém desenvolvido. Em um desfile de 2019, a China apresentou o avanço do armamento, incluindo seu míssel hipersônico conhecido como DF-17. Os mísseis balísticos voam para o espaço sideral antes de retornar em trajetórias íngremes, em velocidades mais altas. As armas hipersônicas são difíceis de se defender porque voam em direção ao alvo em altitudes mais baixas, mas podem atingir mais de 5 vezes a velocidade do som, ou cerca de 6.200 km por hora. Vejam só que impressionante. Antes de colocar aí o nosso porta-voz do Partido Comunista Chinês, o Global Times, eu só queria fazer um anúncio aqui para vocês, uma propagandinha, tá? Nós temos aí, no primeiro link da descrição, a nossa página no Facebook. Então eu peço a sua ajuda. Temos cerca de 3.400 pessoas que curtiram a página. Peço a sua ajuda. Precisamos chegar em 10.000. Então, um minutinho que você tirar aí, é menos de um minuto. Você vai clicar no link, curte a página, depois você, quando estiver no Facebook, você compartilha os vídeos, tá? O segundo anúncio da descrição aí, o segundo link da descrição, é o Home Office do Lucrativo. Você clica aí e vai tirar todas as suas dúvidas sobre o curso, onde você vai aprender a trabalhar com a internet que você já tem e com o seu celular ou com o seu computador. Tudo vai depender do seu esforço. Você vai aprender a prestar serviço para as maiores empresas do mundo. Diversas empresas de internet, você vai ter uma série de links que você pode acessar para trabalhar. Então, para quem quer uma renda auxiliar ou para quem quer, de repente, se tornar a renda principal, segue aí o link, dêem uma olhada, é muito importante, tá bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos colocar o que o Global Times aqui, ó. Estados Unidos deveriam parar de olhar muito para os mísseis hipersônicos da China e ampliar seus horizontes, diz o editorial aqui do Global Times, tá certo? Ele que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês na língua inglesa, tá bem? O Financial Times citou sábado várias fontes dizendo que os militares chineses lançaram um foguete que transportava um veículo planador hipersônico em agosto e o consideraram um míssel hipersônico com capacidade nuclear. De acordo com um artigo do Financial Times, o míssel voou através do espaço de baixa órbita e poderia ajudar a China a negar os sistemas ou evitar os sistemas de defesa anti-mísseis dos Estados Unidos projetados para atingir a trajetória parabólica fixa de um míssel balístico. O progresso dos militares chineses pegou a inteligência dos Estados Unidos de surpresa, disse o relatório. Aí vejam só, os Estados Unidos eles têm essa capacidade de monitorar lançamento de mísseis no mundo todo. Eles monitoraram aqui o 77º e o 79º. O 78º foi provavelmente o lançamento secreto. O lançamento em que eles lançaram esse míssel hipersônico. O que o editorial diz? Que a China não quer construir um arsenal nuclear igual dos Estados Unidos. E nem quer desafiar a hegemonia americana a nível global. A hegemonia militar americana. Mas que vai concentrar em superar os Estados Unidos no estreito de Taiwan. É isso que o editorial é bem grande. Se eu for ler tudo, vai dar um vídeo muito grande. E muita coisa que eles estão mentindo. Porque eles dizem, olha, nós não queremos superar os Estados Unidos. Não queremos uma corrida. Não queremos entrar em conflito. O que a gente sabe que é mentira. Os pontos principais. Vejam só o que eles dizem. A maior capacidade de sobrevivência e penetração dos mísseis nucleares chineses está claramente sendo acelerada por meio de uma variedade de novos mísseis. Tal desenvolvimento garantirá que as forças nucleares de nenhum país serão usadas como uma ferramenta para resolver problemas regionais. Isso garantiria que os danos à paz, se houvesse algum, seriam limitados e que a região não veria uma colisão mortal entre as grandes potências. Os Estados Unidos estão constantemente divulgando rumores que a China está fortalecendo suas ferramentas estratégicas nucleares. O que se acredita abrir o caminho para a opinião pública dos Estados Unidos aumentar ainda mais seus gastos militares. A partir de um ponto de partida já elevado. Talvez seja necessário se alientar que, independentemente de quanto aumente os gastos militares dos Estados Unidos e de quantos equipamentos novos adquiram, é impossível para os Estados Unidos continuarem a desfrutar de uma superioridade militar avassaladora nas áreas costeiras da China. Washington precisa ser realista e repensar sua abordagem em relação à China. O futuro do equilíbrio estratégico entre China e Estados Unidos não pode ser alcançado por meio de uma corrida armamentista extrema. Os dois lados precisam reconstruir uma certa confiança mútua estratégica, que é a chave para formar uma zona tampão de segurança entre a China e os Estados Unidos. Não podem as grandes potências com sistemas políticos diferentes cooperar entre si para alcançar um resultado ganha-ganha? Então vejam, eles estão utilizando essa evolução tecnológica deles já para fazer uma chantagem com os Estados Unidos, querendo voltar ao que era antes de Donald Trump. Uma relação onde a China tinha uma ampla vantagem, tá? Uma ampla vantagem no comércio, um superávit no comércio com os Estados Unidos. E isso foi tirado com Donald Trump. Eles sentiram. Agora eles estão usando esse artifício, essa chantagem aí, digamos assim, para falar, olha, a gente precisa sentar e fazer uma relação de novo, do ganha-ganha. Mas na realidade o ganha-ganha era mais ganha para eles. Por isso que o Donald Trump conseguiu, tentou e conseguiu essa nova visão aí, digamos assim, entre o comércio de China e Estados Unidos e acabou sendo mantida pelos democratas. Para mostrar que Donald Trump não estava errado, estava certo, tá? Outro ponto importante para salientar, deixa eu voltar aqui para a tela. O aumento militar da China se concentrará no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. É inevitável que a China tenha uma vantagem sobre o poderio militar dos Estados Unidos nessas áreas, graças à proximidade geográfica e ao aumento contínuo da contribuição da China. A sociedade chinesa não tem grandes expectativas quanto a isso, mas também tem uma forte determinação e capacidade correspondente de realizar essa reversão. A superioridade militar convencional dos Estados Unidos em todo o mundo não se traduzirá em garantia de superioridade nessas regiões. Eles estão claramente preparando aqui uma invasão a Taiwan. O próprio ministro da defesa de Taiwan já disse que provavelmente em 2025 eles estejam com capacidade plena para invadir a ilha. No momento eles não têm, mas os avanços tecnológicos que estão fazendo já estão preparando o caminho. Inclusive, na quantidade que eles têm, porque eles estão construindo navios de guerra um atrás do outro, porque eles querem superar a marinha americana nessa região. E para isso eles vão precisar, além de qualidade, de números. Mesmo que a qualidade não seja superior à qualidade dos navios americanos, com os números vai ficar mais difícil para a marinha americana conseguir combater os barcos chineses. E é por isso que eles estão investindo tão pesadamente na sua marinha, pesadamente na sua força aérea, e agora pesadamente nesses mísseis hipersônicos. Porque é uma garantia de que os Estados Unidos não farão um ataque nuclear. vamos aguardar o desenrolar dos próximos meses, porque aqui o negócio é, eles estão em uma rapidez muito grande, está muito acelerado. A retórica vem subindo assim, um nível muito grande e muito rápido. Então vamos aguardar os próximos meses aí, e ver qual vai ser a resposta americana quanto a isso. Até lá, resta a gente torcer aí, ou nos resta torcer. Tem gente que falou no vídeo aí falando que, ah, não fala a gente e tal, então vamos corrigir aqui o erro, tá? Então nos resta torcer para que não aconteça nada. Vamos esperar. Realmente eu espero do fundo do coração de que não haja um conflito, que tudo se resolva pacificamente, mas sabemos como são essas questões, né? Um pequeno erro, um pequeno erro de cálculo, pode causar um conflito muito grande, onde muitas vidas se perderão, com certeza. É uma região muito populosa, e que pode causar um estrago muito grande, tá certo? Um grande abraço, e que Deus abençoe a todos aí. E aí